Pai Tá difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Pai Emoções descalçam dos meus pés Me roubando em meio a cordeiros Me enlaçam em minhas fraquezas Pai Eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livrar do mal Quero sentir o teu sangue Vem me levantar Vem me levantar Agora, meu Senhor Vem me levantar Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livrar do mal Quero sentir o teu sangue Segura-me Agora, meu Senhor Vem me levantar Vem me levantar É tão fácil acertar Pai, eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu certo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue Por alguém Adorar meu Senhor Vem recalhar Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu certo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue Por alguém Agora meu Senhor Vem me restaurar Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me meu certo, Senhor E me livra do mal Quero sentir o teu sangue Agora meu Senhor Agora meu Senhor Vem restaurar-me Agora meu Senhor Vem restaurar-me Vem me levantar-me Vem me levantar Obrigado.